Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico. Olá meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui. Queremos agradecer ao nosso anjo, ao nosso mentor e a cada um de vocês. Vocês que estão aqui fortalecendo o nosso canal, que estão compartilhando, assistindo. Vocês estão ajudando muito gente, nós somos muito gratos por cada um, por cada inscrito, por cada colaboração. Nós só temos gratidão por vocês. Nós viemos aqui fazer uma investigação, escovo natural. Eu e o vovô Tonico, o vovô Tonico, o vovô Tonico, o vovô Tonico. Nós viemos aqui fazer uma investigação, escovo natural. Eu snowi um pouquinho aqui noね, que você sai para ver a segunda cidade. É a segunda cidade, vou me liberar a orientação. E, o vovô Tonico, o vovô Tonico, o vovô Tonico, o vovô Tonico, o vovô Tonico e o vovô Tonico. Está tendo a presença,uyor? Está tendo o sinal, hein? Está tendo o sinal. Nós paramos aqui numa cidade perto, entramos no mercado, para comprar algumas coisas que nós estávamos precisando. E aí o senhor nos conheceu e ficou muito alegre, muito satisfeito por ter encontrado nós. Tirou foto com a gente, tomou uma Coca-Cola com nós. Ele já era inscrito no canal? Sim, ele já era inscrito no canal. Seguidor, segue todos os nossos vídeos. Ele pediu que nós viéssemos aqui e fizéssemos uma investigação nessa casa, porque ele já viveu aqui, né? Alguns anos atrás ele morou aqui. E ele via muitas coisas aqui. Ele disse que ouvia choro, também tem estrada por perto, tem sudia aqui perto, ninguém sabe direito o que aconteceu por aqui. Ele tinha muita vontade de saber por que ele sempre via uma senhora que chegava com tipo um cajado, né? Amuleta, pedindo ajuda. Então, eu vou entrar aqui na casa. Olha aqui, gente. Aqui tem sinal. E é um colchão velho, ó. Vamos ensinar o que. As pessoas estavam me perguntando muito, né, sobre portas e janelas. Geralmente, quando as pessoas deixam as casas, ou elas mesmas levam, ou outras pessoas vêm, né, e levam para si. Por isso que muitas casas estão assim, ó, sem porta e sem janela. Mas é porque foram tiradas. Essa aqui, como vocês podem ver, é uma casa muito antiga. Ela está carinhada, praticamente. Nossa, o cabelo está dando cidado. Olha o que que vai dar uma picota. Olha o que é que é que é que é um pulão aqui. Olha o que faz a mãe duas grandes. Gente, que engraçado, ó. Aqui é uma porta, ó. Aqui é outra. E aqui... E onde apanhava a lenha? Aqui, ó. Tem a lenha aqui. Sim. E olha aqui, ó. Aqui colocava a lenha e aqui também cozinhava. Muito engraçado. O vovô está mandando tomar cuidado aqui, que tem prego. E olha como é que isso aqui está abandonado há tanto tempo, gente. Aqui já caíram umas telhas. Licença. Com o dozinho. Tem sinal aqui por todo quanto é no carro. Vamos fazer a investigação. Nós pedimos licença para fazer essa investigação. Peço licença a todos os espíritos que estão aqui presentes. Nós estamos aqui com todo amor, com todo carinho. Estamos para ajudar. Não estamos para confrontar. Estamos em missão de paz. Peço ao espírito que está aqui presente e que se manifeste. Peço a presença do espírito. Oi? Quantos espíritos temos aqui? Tem eu? Só eu? Mulher? Homem? Pato. É uma mulher? Eu. Eu. Mas tem mulher. Poderia falar seu nome para nós? Pato. Basila? É isso? Pato. Basila, é a senhora que está aqui? Não, não, não. É. Foi a senhora que apareceu para o morador? Foi? Por que a senhora aparecia para ele? Não. Não. A senhora veio para cá? A senhora não está aí dentro? É? É quem que é? Tem um barulho ali. O botelha. Está andando em cima da telha? Nossa. Quem que faz o botelha? Obsessor? Dona... Dona Basila não é obsessora, né? Sim. É, irmã. Está se transformando? Mas por quê? Não sei. Ah, ela está vindo. Está difícil para entender hoje. É isso? É isso? A senhora morou aqui há muito tempo? Sim. Dez anos. E a senhora desencarnou do quê? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Morragia? É, e o que foi? O que é que aconteceu que deu essa morragia na senhora? O que aconteceu? É, e o que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Nada de menopausa? Menopausa é isso? É isso. É isso que eu não tenho. É isso. É isso. Passei muito mal. Sim, eu vou lhe ajudar Ela está pedindo já que me ajuda A senhora quer que eu ajude quem? O filho dela, né? Ela está pedindo ajuda Para o filho dela Tiraram a vida dele Mas foi aqui também? Não foi aqui? Como que é o nome dele? A senhora consegue falar? Hein, dona Basila? Jorge, é isso? Podemos fazer uma chamada, né? Chamada em outro lugar, então Estou mandando eu tomar cuidado Que está perigoso É, esse telhado aqui está perigoso Você é uma mulher de Deus É isso? Eu não sou uma mulher de Deus Tenho que tomar cuidado Porque tem muitos irmãozinhos Precisando de ajuda Nós também temos que se cuidar Quem vai morrer esse ano? Eu tenho que ter cuidado por quê? Eu vou morrer esse ano? Não, alguém ligado a minha família? Você me dá essa notícia assim? Agora eu vim bem triste E pedir ajuda ao anjo Para que ele proteja Toda a nossa família Que não aconteça nada O que? Outra pessoa que faz Investigação sobrenatural Famosa Também vai desencarnar esse ano? Vai Fiquei triste Mas eu vou encaminhar a senhora Vou fazer o encaminhamento Está havendo uma chuva também Muito grande Nós vamos encaminhar a senhora para o aluno A senhora aceita ser encaminhada? Sempre? Nós vamos orar, né? Aí já tem um barulho ali atrás Está tomando um vento do nada aqui Começou o vento, o vento, o vento Uma chuva E nem tinha sinal de chuva Se tivesse visto sinal de chuva A senhora morou, foi nessa casa? Ou foi em outra? Ou foi em outra? Foi em outra? Casa de taipa Aqui do lado A senhora teve quantos filhos? Seis filhos? Um ano E eles estão tudo entre nós? Sim Estão tudo entre nós E tem... A senhora lembra quanto tempo tem que a senhora desencarnou? Passou de tempo, né? Desde 72 A senhora tinha quantos anos? 50? 21 anos E ela desencarnou de hemorragia Complicação Menopausa E nem difícil falar E está me trazendo essa notícia Dessa morte Por que razão, mentora? O que aconteceu? Por que? Para que todos nós possamos se cuidar Estamos descuidados Estamos correndo riscos Por alguns colegas E por alguns companheiros E hoje estamos se cuidando Então vamos encaminhar ela, né? Vamos encaminhar ela Para que ela encontre a paz Para que ela encontre a luz Vamos orar Vamos encaminhar nossa irmã Para que ela encontre a paz Para que ela encontre a luz Vamos orar com toda a família dela Vamos orar com o Senhor Que pediu para mim vir aqui Que é um inscrito nosso Ele pediu oração para ele Para a família dele Seu João Deus te abençoe E vamos orar por todas as pessoas Que estão aqui Junto com a gente hoje Junto nós formamos Uma grande corrente de oração E podemos estar ajudando um ao outro Oramos Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim Minha alma cresce Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Minha alma cresce A voz do mestre fala Aos nossos A CIDADE NO BRASIL